O Libertadores Branco, campeão brasileiro com o Fluminense, é a lenda aqui. 30 anos do Tetra, também campeão com a seleção brasileira, representando o Fluminense aqui. Diego Ribas, recentemente campeão de quase tudo com o Flamengo. Tem ainda Sérgio Manuel, que é a lenda convidada do Botafogo, campeão em 1995, 29 anos atrás do Campeonato Brasileiro. O Botafogo pode conquistar de novo, além do título da Libertadores, que garantiu o Botafogo nesse Super Mundial de Clubes. O Paulo, seguinte, o Paulo César Vasconcelos estava falando sobre a conectividade, como que o futebol está ligando os continentes. E acabou o sorteio agora, um jornalista tunisiano acabou de vir até mim e disse assim, olha, tome aí a camisa do Esperança e da Tunísia. E ele disse também que os atacantes Ian Sassi, que jogou no Vasco, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Coritiba. E também Rodrigo Rodrigues jogou no CSA, enfim, começou a carreira no Bahia, passou também pela Juazeirense. São dois jogadores brasileiros do Esperança e da Tunísia, um clube africano. E ele, enfim, já está exercendo a diplomacia do futebol a partir desse sorteio. Ficou muito feliz, já que o Flamengo, já que o Esperança e da Tunísia, caiu no grupo do Flamengo. A gente vai aguardar aqui a passagem desses dirigentes e dessas lendas. Deixa eu só aproveitar para dizer que na chegada aqui, a gente aproveita para apurar algumas notícias, né, que estão circulando. O John Textor, dono da SAF, dono do futebol do Botafogo, eu perguntei a ele sobre o Thiago Almada, sobre o Luiz Henrique, e também sobre o Arthur Jorge, aí ele quis separar o treinador e os jogadores. Aí o Textor disse assim, olha, é natural o interesse nesses grandes jogadores, mas eu quero dar um recado à torcida do Botafogo. Não se preocupe, se nossos maiores craques saírem, nós vamos repor a altura. Sobre o Arthur Jorge, o Textor disse que ainda não conversou com o treinador. Vai esperar o fim, né, a última rodada do Campeonato Brasileiro, no Newton Santos, o Botafogo enfrenta em casa, podendo garantir como empate o título. A equipe do São Paulo, o Textor disse que gosta muito, nas palavras dele. Eu amo o Arthur Jorge, mas eu só vou conversar sobre a continuidade depois. Mas é sim, palavras do Textor, meu interesse em continuar. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, Paulo, também está aqui. Tive a oportunidade de falar, Landim, quantos reforços, já que em fim de temporada, todo torcedor nessa hora quer saber. Aí ele disse assim, no nosso caso não é quantidade. Nós vamos dar tiros certos e curtos, mas uma coisa eu posso garantir, já estamos atrás e conversando com nomes para substituir o Gabigol. Palavras do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Enquanto eu aguardo esses representantes dos clubes brasileiros passarem por aqui, eu volto contigo. Boa, André Galindo está ali, né? Vai continuar na programação do Espósito TV. Está bem, está chique. Vestido a caráter. Em relação às informações trazidas pelo Galindo, eu imagino que agora nem o Arthur Jorge, nem o Textor querem discutir. Ninguém. Ninguém está com a cabeça para isso. E no caso do Flamengo, segunda-feira que vem tem eleição. Com o candidato do presidente eleito, o Rodrigo dos Chabrões, não virá alguma coisa. Agora, com um dos dois candidatos de oposição eleitos, aí a situação será diferente. Vamos então aos grupos do Mundial, o Super Mundial, como estamos chamando aqui no Brasil, 2025. Grupo A Palmeiras, Porto, Palmeiras da América, Porto da Europa, Awali, representante da África, Inter Miami dos Estados Unidos, da CONCACAF, no BPSG, europeu, como Atlético de Madrid, Botafogo, o fogão aqui da nossa América do Sul, o Seattle Sounders dos Estados Unidos, mais um representante da CONCACAF, no C, Bayern de Munique, Europa, Oakland City, da Oceania, Boca Juniors, América do Sul, Benfica, Europa, no D, Flamengo, do nosso quintal, o Esperança da Tunísia, que vem da África, Chelsea, europeu, Clube Leão, da CONCACAF, grupo E, River Plate, mais um da América do Sul, Roura Red Diamonds, que vem do Japão, da Ásia, Monte Rei, CONCACAF, Inter de Milão, Europa, no grupo F, Fluminense, América do Sul, Borussia Dortmund, Europa, o Ulsan, mais um asiático, assim como o Mamelode Sundowns, que vem do continente africano, no grupo G, o Manchester City, europeu, o Idade da África, o Al Ain, da Ásia e a Juventus, da Europa, e no grupo H, Real Madrid, europeu, o Al Hilal, asiático, Pachuca, da CONCACAF, do México, Salzburg, mais um representante da Europa. E, ó, nós temos para mostrar também como é que será o chaveamento, né? Eles fizeram a direção do sorteio, da escolha dos grupos, imaginando já o chaveamento. Então, ó lá, primeiro do A contra o segundo do B, primeiro do C contra o segundo do D, isso nas oitavas, vão se cruzar nas quartas os vencedores destes dois duelos, o mesmo valendo para primeiro do E contra o segundo do F, primeiro do G contra o segundo do H. Nas oitavas, do outro lado da chave, primeiro do B contra o segundo do A, o primeiro do D contra o segundo do C, eles vão se cruzar nas quartas de final. E, finalmente, o primeiro do F contra o segundo do E, primeiro do H contra o segundo colocado do Grupo G, também se cruzam nas quartas de final. E eles até diziam antes do sorteio que esse também foi um cuidado para que times do mesmo grupo, se avançarem, se passarem pelo mata-mata, se cruzem apenas nas semifinais. Não tem aquela coisa, pô, mas vão jogar de novo, né? Tantos times vão jogar de novo. Então, só se houver o encontro de times do mesmo grupo... Para a torcida brasileira, quando a gente fala primeiro do A e segundo do B, segundo do A e primeiro do B, você está falando de grupos onde estão Palmeiras e Botafogo. Exatamente. Quer dizer, pode haver aí já na próxima fase. O Fluminense, que está no grupo F, e o Flamengo, que está no grupo D, aí não. Na próxima fase não tem como haver esse encontro. Para mim, todos os grupos são difíceis, né? É um super mundial, mas o grupo B e o grupo C, para mim, são os chamados grupos da morte. E, em contrapartida, a gente pode considerar que o grupo G, com o Manchester City, o Ida, Clasablanca, Aulim, Aulain e Juventus, e o grupo H, com o Real Madrid, Aulau, Pachuca e Salzburg, são grupos... Teoricamente são os mais fáceis. Teoricamente mais... Acessíveis. Fáceis de você dizer quem domina esse grupo. Você pode dizer que o City domina o grupo G e que o Real Madrid domina o grupo H. Muito bem, eu tenho certeza que essa conversa vai tomar parte do Tá Na Área, que é a próxima atração aqui do...